Seja uma louca, hoje eu vou lembrar já Qual o canal? O cara... Ele não tem canal Não, qual o canal do... Passa o cara? Passa o cara Globo? É, Globo lá, o carequinha lá que vai com aquelas minas lá Aquele outro carinha Que faz aquele negócio do navio lá Que ela fica lá largada Esse eu não assisto Globo Cara, faz oito anos que eu não sei o que é Globo Pô, esqueci o bagulho Então, isso aqui é o seguinte É uma XJ que o cara deu uma esbagaçada nela agora no Natal Ah, eu vi a letra aí Você viu ela desmontada lá? Eu vi, tacou o roubo e dá um toro pra caralho Então as peças estão chegando aqui agora Direto da Yamaha, tudo com caixa, nota fiscal e tudo, entendeu? Isso aí tiozão Então, aqui nós mata a cobra e mostra ela morta Se ressuscitar, mata de novo Gosta? Caralho, velho Olha o sudo de quem tá, tio? Que bagulho... Que legal, o capacete amarelo e a moto amarelo Eu pintei primeiro o capacete e depois a moto E aí? Quem preparou a foto? Eu, né, mano? Acho que a Giovana... Onde você vai com isso? Vou trocar uma parte aqui numa padaria, outra parte no supermercado Metrô-Croca, tem aquele moedeiro, tá? Ah, é? Mas são todas as estações, você joga naquele negocinho? Sim, já sai contada É, e acho que no pão de açúcar tem também Tem... Tem... É? Continua a nossa hora Oi? Vamos animar a porta da jogada? Opa! Quer tocar na taia, hein? Ó, o Mike... É, eu acho que você aqui gosta de pintador... Opa! Olha aqui... Ah, deixa eu filmar os carrinhos... Acho que talvez, talvez tenha mais notas depois, mas depois a gente manda, né? Ó, o Deloria é muito doido. Nice. Ei, você é tudo de fã, irmão. Caralho. Tudo fã. Que me envia ou traz aqui pessoalmente. Sei lá, que eu nem mexo, velho. Tá até meio empoelhado porque eu tenho medo até de limpar, entendeu? Olha o que tem limaltinho aqui em cima. Não, eu filmei ali. Caralho. E o Pegasus? Vai que vai. É uma moto cortada no meio. Relógio. É um relógio, é. Muito louco. Lógico. É muito bom. É muito bom.